Pô, tem o caso do Diri, que eu falei que ia assistir hoje, né? Tem o Diri! Vídeo novo, do Planeta Novo, né? Saiu há um dia. 500 mil views já. Mas, pô, o julgamento que até hoje foi adiado, não foi? Hoje, amanhã, não sei. Vídeo do Nobru tá engraçado. Pô, é bom esse vídeo mesmo? Deixa eu ver essa p***, então. Atualizações do caso Diri. Mano, pior que eu tô por fora. A última vez que eu vi sobre o assunto foi na live com vocês mesmo. Mas ele não ia ser julgado hoje? Esse vagabundo não ia ser julgado hoje? Como o Diri está preso desde o dia 16 de setembro. Desde então, não param de aparecer novos relatos, denúncias e rumores sobre as festas de Diri e o seu comportamento. No vídeo de hoje, então, te apresentaremos atualizações desse caso que, pelo visto, não vai ser concluído tão cedo. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é o Fabio. Esse aqui é o Planeta Novo. E se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai trazer aqui atualizações do caso Diri. E hoje eu tô aqui com o Digo Black pra me deixar a meta de likes, Digo Black. A meta de likes hoje é que eu quero 12.222 likes. 12.222 likes, então. E a gente vai começar a fazer um disclaimer, né? Porque a gente já falou bastante do caso em si, mas a gente falou em diferentes facetas, né? A gente falou, por exemplo, sobre o Jay-Z. A gente falou, por exemplo, sobre o Will Smith. A gente falou, por exemplo, sobre o Josh Bieber. Que foram nomes citados de muita importância. A gente falou sobre pessoas que tentaram alertar quem seria o Diri. Que aí foi o caso do Eminem, do Vincent. A gente falou de outros casos, como o caso do Jeffrey, por exemplo. E de lá pra cá, a gente não voltou exatamente pro ponto do Diri. De atualizar como tava o caso dele. Então, essa daqui, por que me pareça, seria a parte 2. E aí você vai perguntar. Bom, depois daquele vídeo, daquele primeiro vídeo, onde tinha um monte de detalhes. Ainda tem detalhes novos do caso Diri. Vamos começar com a primeira notícia, que já dá um norte pra isso. A gente teve ao todo 120 novas acusações de agressão sexual contra o Diri, desde aquele último vídeo. Quem trouxe essa informação foi o advogado Tony Busby. Ele representa, então, essas 120 supostas vítimas. E ele deu uma coletiva de imprensa pra poder explicar o que que tá acontecendo. Ele disse que as acusações incluem agressão sexual violenta, seco facilitado com substância controlada, ou seja, dopar alguém pra conseguir isso, né? Disseminação de gravações de vídeo. Então, ele utilizava os vídeos que ele tinha das imagens, inclusive, pra poder amedrontar as pessoas e mantê-las caladas. E abuso de menores. Inclusive, o advogado disse que coletou fotos, vídeos e textos. Busby disse que das 120 pessoas, 60 são homens e 60 são mulheres. Também disse que 25 desses acusadores eram menores de idade na época. Olha que esse bagulho é inacreditável, mano. Um deles tinha apenas 9 anos. Pra gente ver que os crimes são... Que isso? ...realmente extensos, né? E vão muito além, por exemplo, daquilo que a gente pensava de uma after party, né? Que era uma festa após uma outra festa e que ia piorando e algo do tipo. Pode envolver, inclusive, aliciamento. Pô, velho, mas eu vou te falar. Qual é a variação de pena que esse cara pode ter lá nos Estados Unidos? Pergunta de leigo mesmo. Porque, pô, aí ele vai pegar a pena mais severa. Aí vai ser o quê? Ou ele vai pegar perpétua ou ele vai pegar, pô, cadeira elétrica? Tipo isso? ...de menores e realmente muito menores. 9 anos. E além disso, o Tony disse que mais de 3 mil pessoas foram pessoalmente ao escritório dele com acusações contra o dinheiro. Imagina, gente. 3 mil pessoas em um período de menos de 30 dias indo até o mesmo local pessoalmente levando em conta que esse cara pode estar... Não, não é possível. Não, não é possível. 3 mil pessoas? 3 mil pessoas? Não, não é possível. 100 pessoas por dia foram no escritório acusar o cara? Não, não é possível isso, gente. Ele já pode estar em todos os cantos do mundo, certo? Porque ele é uma pessoa bilionária, porque ele é uma pessoa que tem contatos. Ele já pode estar na China, no Japão, em Londres. Ele já pode estar em Berlim, já pode estar aqui no Brasil. Já pode estar em todos os locais do mundo. Então, tipo, imagina o tanto de gente que pode estar envolvida que não foi pra lá e mesmo assim a gente chega num número desse tamanho. Um número de 3 mil pessoas indo pessoalmente fazer uma acusação contra ele. Inclusive, o advogado já trouxe um primeiro dado que mostra um padrão da escolha dele pra vítimas, né? 62% das pessoas que estão acusando o Diri nesse momento se identificam com pessoas afro-americanas. Ou seja, de novo, mais um caso onde tem alguém que explora de pessoas e busca esse padrão em específico, né? Que são as pessoas negras e aí a gente pode buscar vários tipos de contextos, né? No caso, por exemplo, do Jeffrey Dahmer, é porque ele sabia que o policiamento pra uma pessoa negra é um policiamento diferente pra uma pessoa branca e que a injustiça pode durar por mais tempo. E ele contou com isso e conseguiu, inclusive, caminhar muito tempo por conta disso. E aqui a gente vê um nível que pode chegar, porque se trata de uma pessoa negra. Se trata de um cara negro se aproveitando uma situação dessa pra continuar estendendo uma situação que prejudica os negros. O Tony também trouxe alguns detalhes, como por exemplo, de uma mulher que teria sido levada de avião pra Nova York pra uma festa e ali ela teria sido dopada através de uma bebida, né? O jeito clássico. Teria sido levada, então, pra uma sala privada e supostamente nessa sala privada estaria o Diri. E nesse momento, nessa sala reservada, ela teria sido violentada não por um homem, mas por vários homens. Que, inclusive, é um padrão. A gente contou lá no primeiro vídeo que o padrão dele era de pagar prostituição de garotos de programa pra poderem fazer isso com mulheres ou com homens. Tanto é que também as vítimas são 50 a 50, né? Metade homens e metade mulheres. Ele também falou sobre um outro caso de uma jovem de 20 anos que teria recebido um convite pra uma festa em um hotel e ela disse que bebeu algo de novo, mesmo padrão, e não se lembra de mais nada depois disso. Bom, ela teria sido levada ao hospital e lá ela ficou consciente. Quando ela voltou a ter consciência, ela descobriu que os médicos encontraram tanto pó quanto tranquilizante de cavalo no sangue dela. Nossa, que isso? Coisas que, obviamente, ela não lembrava de usar. Inclusive, o advogado falou que várias das vítimas têm isso como padrão. Elas passaram por testes logo depois que tiveram ataque. Então, elas procuraram autoridades, né? O que é um agravante. Fizeram testes e tiveram comprovação de presença de alguma substância que elas não se lembram de ter usado. Ainda o advogado Tony trouxe ali uma coisa importante que muita gente tá pedindo, que é a confirmação de que existe uma lista de cúmplices que vai ser divulgada. Ele falou que vai divulgar essa lista. Muita gente aponta que poderia ser uma manobra, que é normal nesse tipo de caso, né? Pro advogado manter a atenção de todo mundo, manter a pressão sobre o Diri e não ter algum tipo de negociação e ele sair pelos fundos da cadeia enquanto todo mundo se distrai com o caso. Entendeu? Então, vamos manter a pressão. Vamos mostrar que a gente tem uma lista de cúmplices que são pessoas poderosas. Inclusive, ele falou que tem muita gente que é mais famosa que ele, mais poderosa e mais suja que ele, inclusive. E pra gente ter uma ideia de cúmplices, a gente tá falando de um cara que desde 1990 a 34 anos atrás já era uma pessoa conhecida, já era uma pessoa que lidava com festas, festas semanais. Às vezes aconteciam literalmente diariamente essas festas. É um cara que era conhecido por isso. Muita gente achava que ele era só um cara que gostava disso. Foi descobrindo depois que não era bem assim. Apareceram inúmeras reclamações de tempos diferentes lá do início da década de 90, do início dos anos 2000, do início da próxima década dos anos 2000 e de agora também. Tanto que a gente tem agora o caso onde ele agrediu a moça no hotel e foi filmado, que não faz tanto tempo assim. Então esse cara pode ter feito isso com literalmente milhares de pessoas. Tanto é que foi aberta uma linha direta pra poder receber denúncias contra o Diri. É muito, muito, muito bizarro o fato do quanto tempo o cara, pô, fez... Pô, infringiu todas possíveis e imagináveis leis que existem no planeta Terra. Ele foi lá e descumpriu todas, tá ligado? Ultrapassou o limite em tudo que ele fazia na vida. ele acabava com a vida de um bilhão de pessoas ao redor dele e tava aí, mano. Tá ligado? Vivão e vivendo. Não dava em nada. E nessa linha direta... Tamo junto, Ramos de TV jogando no Rio Cricket um dia desse. Tamo junto, Ramos. É nóis, pô. Apenas 24 horas, eles receberam 12 mil ligações. Obviamente que no meio disso tem muita gente que quer ligar só pra poder falar com o cara, ligar só pra encher o saco, ligar pra mentir, coisa do tipo. E é justamente esse o desafio do Tony no momento. Ele tá tendo que peneirar essas ligações e ele disse que tem 100 pessoas trabalhando nisso nesse momento. E só pra gente ter uma ideia, tinham 120 acusações nesse momento, né? E 12 mil denúncias em 24 horas. Vamos botar que era só isso, porque isso foi só em 24 horas, então foi bem mais que isso. Mas vamos botar que foi 12 mil. 120 é literalmente 1% de 12 mil. Então pra 100 ligações ou denúncias que foram feitas, uma foi levada a sério. Ou seja, já tá sendo feita uma baita de uma peneira nesses casos. 120 é um número muito pequeno dentro daquilo que ele poderia colocar. naquela linha que a gente falou que um advogado pode usar de números e de coisas pra poder pressionar um caso, ele poderia, por exemplo, abraçar as 12 mil ligações, colocar tudo no balaio e deixar pra justiça em si, né? Decretar o que é falso e o que não é. E aí colocar o Didi como o maior monstro de todos os tempos, porque ele teria 12 mil ligações contra o cara num único dia. E agora também a gente começa a ter outras notícias sobre pessoas famosas que estavam envolvidas nisso de alguma forma, seja como vítima ou colaboradora do Didi, e como essas pessoas estão reagindo, né? Segundo o The Post, tem um vídeo onde mostra um homem que parece ser o Didi tendo relações com outro homem mais jovem. Esse outro homem mais jovem seria uma celebridade que nesse momento tá tentando comprar esse vídeo pra evitar que ele espalhe por aí. E tem um detalhe, segundo a própria notícia, o famoso quer comprar o vídeo ele sendo verdadeiro ou falso. Por quê? Porque nessa altura do campeonato, se é parecido o suficiente pra parecer que é verdadeiro, né? Já é o bastante pra vir com uma verdade e vai ser muito difícil de desmentir. Então tem um advogado que tá dentro do caso, trabalhando pra diferentes acusadores, que alega que vêm fotos desse vídeo e diz que a celebridade em questão é mais conhecida do que o próprio Didi. E muita gente apontou que poderia ser então o Justin Bieber que foi citado recentemente. Um outro nome que apareceu nas notícias é o do Kevin Hart. Muita gente também não conhece ele aqui no Brasil. Ele é um cara realmente muito famoso nos Estados Unidos. Ele é disparadamente o maior comediante de lá já faz algum tempo, né? E ele é o cara que tem, por exemplo, ele cria um programa de entrevista. É o maior. Ele cria um stand-up e sai por aí fazendo uma turnê. É a maior turnê. Tudo que ele faz por lá normalmente é o maior. Então ele é o maior. Tudo que envolve esse caso me deixa completamente sei lá, mano, sem reação. Você pode ver que em todos os reacts eu costumo falar demais. Quando eu chego nos reacts desse caso aqui eu fico mais quieto assim. Porque, mano, além da sensação do sentimento ruim que você sente assistindo o bagulho, é muito nebuloso, sabe? É um negócio muito macabro, velho. O maior nome da comédia nos Estados Unidos não é um nome pequeno. Esse cara estaria intocado desde que o Didi foi preso. E isso seria porque ele teve muita participação nas festas dos Fork Offs ali do Didi e tem muita foto muito vídeo dele igual a gente falou do Didi ter ficado muito tempo fazendo isso tem muita foto dele em diferentes épocas lá em 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 basicamente carimbando toda vez que tinha alguma festa a presença dele por lá. E relatos falam de um vídeo em que o Kevin e o Didi apareceriam juntos tendo relações com outras mulheres e que o Kevin nesse momento estaria sendo extorquido para que esse vídeo não vaze. O Daily Mail chegou a fazer uma matéria sobre isso falando que funcionários da produtora do Kevin a Heartbeat dizem que sentem ali a tensão e o medo no próprio Kevin principalmente depois que viralizou um vídeo dele de 2009 onde o Kevin estaria em um freak off do Didi. Inclusive ele está bem louco nessa festa. Bem louco. No vídeo ele aparece ao lado do Didi algumas mulheres seminuas no que parece ser um banheiro iluminado com várias velas e está todo mundo se divertindo até que do nada pega fogo no cabelo de uma mulher. Isso. Está ligado? Tipo assim... E ele ri, né? Ele ri, todo mundo fica rindo e tal. É um negócio que beleza, gente. Tem todo mundo muito dinheiro querem sempre entrar numa pira já não basta mais todo mundo pegar todo mundo, né? Tem que sempre entrar numa pira nova. Poderia ser isso. Só que a gente está vendo agora ao mesmo tempo 12 mil reclamações ou então 120 reclamações sérias, né? Então 120 reclamações sérias é muito difícil a gente imaginar que nesse momento específico era só mais uma coisa. Era só mais um momento. O Kevin Hart foi procurar para poder falar sobre o assunto ele falou que ele é a pessoa errada que estão perguntando para a pessoa errada mas provavelmente não vai ficar assim. Provavelmente ele vai ser chamado para depor. Um outro nome que apareceu agora é o de Gisele Bindo que é então o primeiro nome de uma brasileira envolvida com o caso efetivamente. Tinha lá a Anitta que tinha feito um macau com ele uma ligação mas era só isso, né? Segundo a ex-agente da Gisele a Mônica Monteiro que deu uma entrevista para a Folha de São Paulo lá em março o Diri tinha o sonho de sair com a Gisele. Inclusive ela foi questionada se teria algum famoso que teria dado em cima da Gisele e aí ela falou o seguinte Ah, muita gente ela era a maior modelo do mundo, né? Primeiro marido da Jennifer Lopes o cantor de rap por exemplo como é o nome dele mesmo? Puff Daddy então ela cita o Puff Daddy ali, né? Do nada, lá em março e agora estourou o negócio, né? Levou um tempo mas estourou. E aí ela começa a falar sobre o cara fala que ele vivia convidando a Gisele para ir em uma balada depois do desfile dela então tipo sempre queria levar ela para uma festa inclusive já teria chegado algumas vezes sensualizando falando tipo assim Ah, vamos ali vamos para um local e tal e aí chegar tipo assim olha, eu vou dar tal festa vai sair em tal local você vai chegar às 8 horas você tá aqui, ó Põe, imagina querendo tipo meio que impor, sabe? Tipo, a f*** esse que tu é a Gisele Beach tá aqui, ó tu vai chegar nesse local porque eu tô mandando ele tentava passar essa vibe não conseguia porque ela é a Gisele um outro passo importante que a gente também bateu na massa, filho acordou aqui num vídeo específico tem jeito aí, vou te falar ela é muito c***, tá, filho? não é de bobeira não, filho sobre o Notorious Big versus Tupac, né? é que uma investigadora do caso Tupac apareceu agora pô, já falei pra vocês sobre esse caso aqui, mano assistam Unsolved eu não sei se ainda tá em cartaz na Netflix mas a série sobre o assassinato, né? tanto do Tupac quanto do Big mano, muito f*** tipo, são poucos episódios se eu não me engano é uma temporada só pô, tu consegue maratonar aí num dia, tranquilão pô, muito absurda a série falando que o Didi deve ser investigado a Cheryl McCullough que participou do caso lá em 96 deu uma entrevista pra TV e disse que o Didi tem ligação com o caso e disse que também Ansou o videonome ele tem ligação com o ataque anterior sofrido por Tupac em 94 que é o motivo do início da briga entre o Tupac e o Notorious Big, né? e o mais doido é que ela faz uma linha de raciocínio que basicamente é o seguinte o Didi tava no mesmo lugar que ele, que o Tupac tinha entrado naquele local antes, ou seja tinha passado por ali tinha a oportunidade dos caras roubarem o Didi também ele era um cara muito mais rico e ele tava com cerca de 40 pessoas por lá que eram todos artistas todos ali muito bem vestidos todos com roupa cara pra ser roubado muita joia muito dinheiro no bolso então a gente por que que roubaram somente o Tupac e não roubaram esses caras? e mais por que que atiraram contra o Tupac, né? então ela é mais um nome que se junta aí a um coro de pessoas que nesse momento começa a alincar o Didi com o caso do Tupac e é um caso que a gente realmente tem que ficar de olho porque o cara que tá preso agora nesse momento sendo acusado de ter atirado contra o Tupac já falou que o Didi tem a ver com a situação ele falou não fui eu que atirei eu tava no carro sei quem foi sei quem conseguiu a arma inclusive e eu sei que os dois receberam dinheiro do Didi e eu mesmo recebi uma ligação do cara pedindo pra mim pra poder fazer o serviço então tipo assim tá fechando o cerco pra ele inclusive nesse daqui que parecia tipo uma baita de uma teoria da conspiração, né? no momento não é mais uma teoria da conspiração é algo que inclusive os investigadores começam a pronunciar pedindo pra... mano, eu vou te falar eu sei que existe muito essa cultura de não ser x9 pai e tal eu entendo perfeitamente mas mano pô, vamos falar tipo assim primeiro você não vai criar uma amizade uma irmandade com um sujeito filho da p*** que nem o pedire e aí p*** você tá preso apodrecendo na cadeia porque esse maluco deve estar na cadeia uma p*** de tempo não sei quando foi o julgamento mas o caso do Pac foi há muitos e muitos e muitos e muitos anos pô, por que o cara não falou logo, velho? ah, foi esse filho da p*** que mesmo que tava lá, pô eu tô levando culpa aí mó tempão tô me f*** aí pô, na cadeia aí foi esse filho da p*** aí, pô pegou a visão? matou a família dele e tudo ah, então essa que é a parada quando envolve família é porque tipo assim se você pensar só na tua parte pô é entre tu ficar trancado na cadeia o resto da vida e tu caguetar e ter a chance de te matarem ou de sair e ainda mais tipo assim não é teu irmão mano, é um filho da p*** tá falando de um mau caráter tá ligado? tu não deve lealdade a um mau caráter filha da p*** entendeu? só, velho é que ele seja enquadrado nessa nova investigação então e eu vou deixar um recadinho a gente tem uma parceira que é a Steak pra quem não conhece é um ótimo local pra você poder assistir jogos se você curte a NBA toma aí teu ad aí deixa aqui um like se inscreve no canal deixa aqui ad até o final fechou o vídeo então like toma né que eu vou te falar abalo essa situação aí toda hora sai um vídeo novo toda hora sai uma situação nova mas em que pé ficou a situação? ele vai ser julgado? não vai ser julgado? o que que definiu? o julgamento foi hoje? não foi não pô eu acho que era pra ser mas não foi não eu acho que era pra ser julgado eu acho que era julgado eu acho que era julgado eu acho que era julgado